Olá pessoal, olá galera, estamos aí de volta pessoal com esse tanquinho e precisamos mostrar para vocês algumas coisas que vão ter que fazer aqui esse tanquinho já foi adaptado e a gente vai fazer mais algumas adaptação olha aqui, o motor, eu fiz ele e ficou bom o motor agora a gente vê que um tanquinho não pode ter uma polia desse tamanho essa polia aqui é polia de máquina de lavar, de máquina consul 10 quilos ou 12 né, por aí então não dá certo, a gente vai ter que tirar esse motor, tirar fora essa polia, vamos ter que sacar essa polia e vamos ter que colocar uma polia dessa aqui pessoal já estou com a maquita aqui para cortar mesmo olha aqui essa polia, esse motor não presta e também não dá certo ali essa polia aqui pessoal, colocaram aqui ela roda no eixo, ela não está certa então a gente vai passar a maquita aqui, vamos cortar com a maquita a pontinha desse induzido do motor e vamos sacar fora essa polia e aí então a gente vai conseguir colocar essa polia naquele eixo lá porque aquela polia que está lá é muito grande para tanquinho então a gente vai fazer o seguinte, vamos cortar ela aqui pisar em cima aqui, afirmar um pouquinho, eu poderia botar na morsa ali, mas eu acho que assim também vai dar pessoal vamos ver e aí 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 como a maquita é rápido a gente já cortou a ponta do eixo aí agora a gente vai fazer um furinho no meio com a broca se for necessário se for necessário e vamos fazer sair com a broca é mais fácil para tirar mas deixa eu ver se ainda tem um pouquinho aqui para cortar vai me parece que agora é só colocar qualquer sacador aqui que pegue aqui e a gente vai conseguir tirar rapidinho esse pedaço de eixo aqui gente porque esse pedaço de eixo aqui não pode ficar ali a gente vai tirar essa poliazinha para usar no outro motor vamos ver se vai topar de sair isso aqui ou se eu vou precisar prender no amorce e colocar talvez até um uma outra ferramenta aí né, um sacador vamos ver vamos ver se sai às vezes sai né porque eu cortei ele aqui vamos ver vou bater um pouquinho para baixo vou bater um pouquinho né pessoal para ver como é que fica descer ele um pouquinho talvez eu consiga tirar um pouquinho mais ainda com a maquita ele tem aqui ó ficou um biquinho aqui ó que esse eu preciso passar a maquita aí pode ver que não está bem redondo isso aqui ó então vou ter que cortar esse cantinho aqui e mais um cantinho ali e é provável que depois de eu cortar esse cantinho eu consiga tirar ele vamos ver a maquita está aqui mesmo fazer mais um um detalhezinho ali é pouca coisa mas é sempre segura né e aí e aí E aí Aí pessoal ficou bem legal agora Eu acho que agora ele sobe Porque a tendência é ele sair para cima Vamos ver Vamos ali onde está o pé de cabra E aí vamos ver se ele vai Topar e sair Eu acredito que sim Vamos colocar uma chave Embaixo Vamos bater um pouquinho para cima Vamos ver qual ferramenta que vai pegar Se aí embaixo da polia Vou dar uma forçadinha nele aqui Assim Vamos ver Vou achar menor Acho que essa aqui vai dar certo É bem travado ali Tá aí ó Saiu na minha mão Fácil fácil né gente Então agora já que deu certo A gente vai fazer o seguinte A gente vai mostrar Para vocês ali Vou virar um pouquinho para cá Nosso celular que está gravando para a gente Vamos chamar de nossa câmera né Tirei a polia Agora não vai ser difícil Agora não vai ser difícil A gente vai tirar esse motor daqui E vai sacar essa polia Essa aqui talvez vai ser um pouquinho mais complicado Mas talvez não tanto A gente vai sacá-la com um sacador mesmo Que daí Sai fácil e mais rápido Tá bom pessoal Já vou mostrar para vocês aí Rapidinho Só um Vou dar uma paradinha aqui Porque tem que pegar umas ferramentas Vamos soltar o motorzinho daqui rapidinho Para nós fazer O resto que pode precisar aqui Esses tanquinhos limpa muito bem a roupa galera Mas dá muitos problemas Quando é bom é bom Mas quando começa a incomodar Faça a meu favor Quando eles começam a incomodar É complicado Mas quando é bom Limpa bem né Esse aqui deve ter 10 anos Já trabalhou 10 anos Eu já fiz a parte dele né Olha aqui ó Ele foi adaptado O pessoal colocaram Uma Polia de Máquina Máquina grande né Máquina de 12 kg 10 kg Então Pronto aqui não dá certo Cortaram até A ventoinha Esse é um problema Esse motor ele é meio ventilado Mas ele tem Essa ventoinha De plástico Que ajuda muito Para melhorar um pouco Para dissipar um pouco Do calor né O motor esquenta bastante Então essa aqui ajuda Agora vamos ver se nós conseguimos Um sacador Para tirar isso aqui Que não vai ser também Tão fácil assim Mas vamos procurar Beleza galera Já volto com vocês aí Para a gente estar mostrando Mais uma partezinha A gente quer Só concluir aqui Essa polia aqui Espero que ela seja Mais ou menos A medida do eixo da outra Olha aqui Tem que ser a medida Se ela for muito fina Se ela for muito fina Não dá certo Se for muito grossa Também não dá Mas eu Acredito que ela não vai ser fina Tá Acredito que ela vai dar Certo aqui Caso ela não dê certo Tem que arranjar outra polia Mas vamos fazer a tentativa Beleza Volto já com vocês No próximo vídeo Muito obrigado Para acompanhar E daqui a pouco Estamos de volta Tchau pessoal Eu coloquei 380 As máquinas entrando Eu acho que vou baixar O preço dela Coloquei 380 Que parece que é um grande 10 quilos Logo aqui E...